E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Adriano do Sobrenatural, pessoal. E aí pessoal, beleza? Sou o André, seja bem-vindo a mais uma investigação. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma notificação dos vídeos que a gente soltar aqui no canal, beleza? E deixa o seu like aí também, compartilha com seus amigos, valeu! E aí galera, beleza? Gratidão pelo carinho, um abraço, um beijo no coração de cada um e bora para mais uma investigação. É isso aí pessoal, já quero mandar um abraço coletivo para todo mundo, tá? Eu falo coletivo para não ficar ninguém de fora, pessoal. Gratidão mesmo para você estar fazendo parte dessa família Adriano do Sobrenatural. Nós estamos aqui na chácara do seu Sérgio, tá? Ele pediu para que a gente viesse aqui, numa outra vez aqui, no nosso canal Cigano do Ouro, à procura de um ouro que a mãe dele teria enterrado, tá? A mãe dele hoje é falecida, o nome dela é Cícera, né? E hoje nós voltamos aqui pessoal, a gente conversamos com ele, falamos com ele que talvez a mãe dele estava precisando de ajuda, né? Para poder estar se libertando daqui deste local e hoje nós estamos aqui pessoal. A casa, para quem não acompanhou o vídeo, hoje não tem mais a casa, tá? Até se o André quiser mostrar aqui, a casa ela ficava aqui pessoal. E eles desmancharam essa casa e até inclusive estão cortando as árvores aqui para fazer limpeza e está fazendo plantações, né? Conversamos com ele, falamos para ele que talvez a mãe dele estaria precisando de ajuda, né? Ainda mais que ela se matou, né? Porque ela enterrou o ouro e acabou tomando veneno. Isso, bem colocada aí Luciana, é, para não esquecer aí pessoal, ela acabou se matando envenenada. Ela foi encontrar do lado dela um pote de veneno pessoal, tá? Uma enxada e um pacotinho de ouro. Ela tinha dois pacotinhos e o outro nós acabamos encontrando enterrada próximo a esses bambuzais aqui. Bom pessoal, vamos estar chegando ali, né? Vamos passar o K2, vamos ver se tem, é, bom, nós vamos passar o K2 por passar pessoal, porque presença do Espírito tem, porque nós já viemos aqui no local e tivemos a comunicação com ela, né? Vamos estar chegando ali, vamos estar fazendo aí as nossas preces aí, né? Aos mentores, inclusive a gente está com, é, é, sendo acompanhado com uma mentora também, né? Açui, isso, né? É, vocês vão, é, quem conferiu o vídeo passado aí, vai estar vendo aí que a gente tem uma mentora agora acompanhando a gente por nome de Açui, né? Para nós uma satisfação pessoal. Vamos lá, vamos com nós aí, vamos lá. Bora lá para mais uma investigação. Ok, vamos fazer uma investigação bem bacana aqui pessoal. Vamos pedir licença, né? Licença, estamos aqui com todo respeito, a gente está aqui para ajudar, não é para estar afrontando. Meu nome é Luciano, eu estou aqui com Adriano, com André. Bom pessoal, é, é, a Dona Cícera, tá? Ela foi encontrada aqui, ó. Bem aqui pessoal. Tá? Ela foi encontrada morta aqui, ó, nessa parte aqui, né? Com um potinho de veneno do lado e uma inchada. É, na outra vez que nós viemos aqui, ela relatou para a gente no Spirit Box e deu para nós entender um pouco. Foi por causa, é, ela veio a se matar aí por causa de briga, alguma coisa relacionada ao outro, tá pessoal? Eu não sei se ela brigou com a família dela, nós vamos tentar descobrir isto hoje, né? Vamos aqui, né, Luciano, já, vamos fazer aqui a nossa prece aqui aos mentores, né? Não, não é verdade. Daí a gente, deixa eu guardar o K2 aqui. Daí a gente já dá início aí ao Spirit Box. Pessoal, a gente vai dar uma, fazer uma prece aqui de um minuto mais ou menos para os mentores espirituais. Aproveita este momento pessoal e faz uma prece aí também na sua casa, onde é que você esteja aí para os seus mentores, para o seu anjo da guarda, tá? Pedindo proteção para que ele possa aí te auxiliar, para ele que possa te ajudar na caminhada aí. Beleza, pessoal? Vamos lá! Aproveita este momento pessoal e faz um minuto mais ou menos para o seu anjo da guarda, tá? Bom pessoal, é isso aí. Já fizemos a nossa prece aqui aos nossos mentores espirituais. Espero que vocês tenham feito também pedindo proteção, assim como nós pedimos aqui. E vamos aí nisso aí a nossa investigação, né? Vamos passar o K2 aqui, né pessoal? Só para a gente sentir a energia aqui através do K2, para que vocês possam acompanhar. né? Mas a gente tem aqui sim uma energia muito forte no local, gente? Forte mesmo, uma energia muito forte. E sabemos aí também que ela está aqui, né? Pessoal, a gente fica meio apreensivo aqui, porque já foi encontrado onça por esses lugares aqui, então ela já fica até meio... Verdade. Olá! Essa é a dona Físcera. Ou se é algum outro espírito que estiver no local, tá? Fique à vontade. Pode se aproximar, se ele está bem. Nós viemos aqui para ajudar vocês, tá bom? Para que vocês possam estar saindo do local. Deu um pico aí. Deu um pico aí. Olha, deu um pico aí. Tá vendo, André? Dá para ver? Olha, deu um pico aí. Meu Deus. É isso aí. Vamos entrar aqui com o Spirit Box, né? Vamos. Era só para o pessoal acompanhar aí que realmente tem energia no local, porque nós já estivemos aqui, né? Não tinha nem necessidade pessoal da gente estar passando o K2. Mas é só para vocês verem mesmo aí, ó. Que tem energia no local. Por isso que eu nem usei o pêndulo aqui, pessoal. Às vezes também tem uns inscritos novos aí que estão chegando. Eu acho que nem sabe do Cigano do Ouro, né? Quem quiser acompanhar lá, né? Cigano do Ouro, detectorismo. Vamos até guardar o K2 aqui já. Oxe. Quem não viu aí, pessoal, o vídeo, tá? Vai lá acompanhar lá no Cigano do Ouro para vocês entenderem mais ou menos o que já foi passado aqui. Vamos lá, vamos dar início aqui, né? O Spirit Box. Oi, boa noite. Boa noite, galera. Pode passar seu nome para nós? Sim. Falo. A dona Cícera, ela está no local? Sim. Oi, meu. Oi, eu. Oi, dona Cícera. Tudo bom? Tudo bom? A senhora lembra de nós? Nós estivemos aqui? Sim. Ela falou bem baixinho. Adriano. Adriano. Ela falou bem baixinho. Adriano. Isso. Eu sou o Adriano, tá? Luciana, o André. Nós estivemos aqui procurando um pertence que a senhora tinha escondido e a senhora relatou para nós que a senhora não queria que entregasse esse ouro para o teu filho. A senhora pode explicar para a senhora? A senhora pode dizer para a gente por que a senhora não queria que entregasse o ouro para ele? Tem um raiva dele. Tem um raiva dele. Ela falou. Quem que está andando aqui atrás da gente? É a senhora que está aqui? Pode dizer para a gente em quantos vocês estão aqui? Diz para nós, chega mais perto aqui por causa do trator. Diz para nós quantos espíritos tem aqui hoje? Todos. Onze? Parece que foi onze que ela disse. Vocês estão em onze aqui? Isso. Nossa, nem esperou. Acabei de falar. Diz para nós, por que a senhora tomou veneno para se matar? A senhora tinha brigado com a sua família? Claro. E essa... Alguma coisa me falou, alguma coisa do ouro. E essa briga, então, foi por causa do ouro que a senhora carregava com a senhora? É isso? Sim. Ok. E a senhora tem raiva do Sérgio? Sim. Não. Não. Isso. Por que a senhora tem raiva do seu filho? Não. Ele... Ele tem alguma... Ele tem alguma culpa aí? Relacionada à sua morte? A senhora estava magoada com ele? Não. E a senhora foi encontrada morta aqui mesmo, nesse local aqui? Não. E a senhora tomou veneno? É sim. É sim. É sim. É sim. É sim. É sim. E a senhora tomou veneno? Claro que sim. A senhora falou claro que sim. Não entendi muito bem, mas entendi o negócio de claro. E a senhora tem vontade de estar pedindo perdão para alguém? Sim, né? A senhora gostaria de estar pedindo perdão para o Sérgio? Não. A senhora tem muita mágoa dele? A senhora tem que estar perdoando ele, para que a senhora possa fazer essa passagem. Parece que ela falou assim, não vai ser, não sei o que, uma coisa... Ele sim. A senhora acha que ele que tem que perdoar a senhora é isso? Eu. Não, mas ele não tem mágoa da senhora. Bom, a gente já conversamos a respeito disso, né? Depois que a gente encontramos aquele ouro, a gente teve que passar para ele o ouro. E ele falou que não tem mágoa nenhuma da senhora. Ainda tem. A senhora ficou brava com a gente porque a gente entregou o ouro para ele? Muito. É, a gente tinha que fazer isso, tá? A gente tinha que entregar o ouro para ele, porque foi ele que nos chamou para vir aqui, né? E a gente tinha que, se a gente encontrasse o ouro, a gente tinha que entregar para ele. Tá bom? E hoje nós viemos aqui, né, entender um pouquinho melhor a história da senhora, para que a senhora possa estar saindo daqui. A gente veio aqui para fazer uma oração para a senhora, tentar resgatar a senhora, tirar a senhora aqui desse local. A senhora vai estar aceitando? A senhora vai estar aceitando? Parece que ela não quer e depois ela falou assim, não sei, uma coisa assim. A gente vai estar colocando água e vela, a senhora não vai aceitar? Fazer uma oração. A senhora está muito magoada? A senhora não quer sair daqui? Hã? Não. Olha, a senhora tem que se desapegar, sabe por quê? Porque o ouro, as coisas, as terras aqui, enfim, é só bens materiais, tá? A senhora hoje, a senhora está desencarnada, a senhora não precisa mais disso. Tem que se desapegar, agora a senhora tem que procurar amor. Amor, paz, perdoar. É, a senhora tem que perdoar. Não. Não. Ainda não. Pessoal, aqui a gente mostra, tá? A realidade, tá bom? Ela está falando que não. Nós vamos aqui continuar a conversa. Eu dei uma parada aqui agora para falar para vocês. Aqui a gente mostra a realidade. O espírito não quer, não tem como a gente, né? Nós vamos tentar aqui, né? Mais um diálogo aqui, vamos ver, pessoal. Mas de qualquer jeito, nós vamos estar acendendo a vela, vamos colocar água, vamos fazer as nossas orações, porque afinal eles estão em onze aqui, né? Estão em onze, sim. Nossa, Adriana, pelo amor de Deus. O que foi isso? Eu não sei. Passou no meu pé. Quem foi que pegou no pé do Adriano aqui? Se eu fiz em alguma coisa aqui, eu não sei, cara. Alguém pegou no pé do Adriano? Sim. Pegou no meu pé? Caramba. Pessoal, o local aqui é muito forte. O que é Adriano que vai lá pegar o meu pé do Adriano? Não, vamos continuar. Pessoal, vamos continuar aqui, minha garganta já deu uma trancada. Nós vamos continuar até quando der. Ô dona Cícera, então a senhora não vai querer sair... Não, não sei o que, e eu... Então a senhora não vai querer sair do local? Não. Não. Está falando nitidamente não. É, mas... Então tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem que é esse rapaz que está conversando junto aqui? É o Waldir. É o Waldir. É o Waldir. Como que é o nome dele? Alex. Waldir mesmo, não. E o que que ele faz aqui? É ele. O que que ele faz aqui? O Sérgio, não sei o que. Ela falou alguma coisa do Sérgio. O Waldir é alguma coisa do Sérgio? Olha, nós vamos colocar água, tá? E vamos acender velas aqui, porque vocês estão em 11, né? É isso? É isso. Bom, tá. Nós vamos acender velas aqui e colocar água para precisar os espíritos que estão aqui, tá? Para que vocês possam estar fazendo a passagem, aqueles que sentirem necessidade de estar saindo. E a gente pede também aí, já que a gente está sendo auxiliado por uma mentora, a gente pede aí auxílio dela, que possa estar vindo, né, auxiliar esses espíritos que estão aqui e, de repente, tentar aí amolecer seu coração, dona Cícera, para que a senhora aproveite também e consiga estar saindo do local, tá bom? Eu peço licença, com todo respeito, eu vou colocar, a gente vamos colocar água e velas aqui para vocês, tá bom? Bom, pessoal, é isso aí, dona Cícera aqui realmente disse que não quer sair do local, mas como eles estão em 11, nós vamos estar colocando água delas aqui, vamos ver como que é a relação deles, vamos ver se na nossa oração a gente consegue estar tirando eles daqui. Vamos lá, pessoal. Ó, colocamos água, colocamos velas aqui, aceitaram a vela? Aceitaram a água? Não. Vai. Sai. É, realmente, pessoal, ela não quer mesmo, tá? Então tá bom, dona Cícera, a gente respeita a sua opinião, tá? Mas essa vela aqui, como vocês estão em 11, tá? É para aqueles espíritos que realmente estão precisando de luz aí, tá? A água aí para poder, é, 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 purificação. Tá bom. Então é para aqueles espíritos que estão precisando, tá? Para que possa estar fazendo a passagem. Então, aquele rapaz que estava conversando junto aqui, ele está aqui ainda? O Valdir? Deixa eu fazer uma última, mais uma pergunta. Mais uma pergunta. A senhora quer deixar algum recado para o teu filho? Eu não entendi, a senhora quer deixar algum recado para ele? A senhora vai perdoar ele? Sim ou não? Bom, então tá bom. Nós vamos fazer aqui a oração, tá? As orações para vocês. Vamos ver se a gente consegue estar libertando algum espírito do local, tá bom? Com todo respeito, tá? Respeitamos a opinião daqueles espíritos que talvez não queiram estar fazendo passagem. Mas, como vocês estão em 11, então, vocês têm que dar o direito, a senhora tem que dar o direito de a gente fazer aí, para aqueles que estão necessitados, tá bom? Pedimos licença e nós vamos entrar aqui com as nossas orações. Pessoal, é isso aí. Dona Cícero aqui está meio difícil, né? Não quer perdoar o filho de jeito nenhum. Se ela realmente não passar hoje, por um plano espiritual, a gente dá um tempo, né? Para ela dar uma refletida e voltamos no local. Vamos fazer nossas orações aqui e vamos tentar libertar algum espírito que está aqui no local. Então, gente, nós vamos fazer nossas orações e eu peço para vocês orarem aonde vocês estiverem. E deixe o amém lá nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações. É isso aí, pessoal. Principalmente hoje, né? E está meio difícil aqui. Dona Cícero está meio durona. Vamos sair todo mundo orar. Vamos fazer uma oração, uma corrente positiva para que a gente consiga estar libertando ela aí. Vamos lá, pessoal. Meu desejo é te conhecer. Meu desejo é sentir o teu poder. Toma o teu lugar aqui. Vem saciar minha sede, Jesus. Jesus. O som do céu, eu quero ouvir Tua presença, eu quero sentir O som do céu, eu quero ouvir O som do céu, eu quero ouvir Tua presença, eu quero sentir O som do céu, eu quero ouvir Tua presença, eu quero sentir Eis bem-vindo aqui, Jesus. Eis bem-vindo aqui. Olha, fizemos as nossas orações. Algum espírito poderia dizer para a gente se conseguimos passar algum espírito, hoje com um plano espiritual? Alguém foi para um plano espiritual? Sim ou não? Pode falar em números para a gente? A dona Cícera... Foi. A dona Cícera conseguiu passar para um plano espiritual? Sim ou não? Ela não vai. A dona Cícera não passou? Repete o que eu vou. Bom, pessoal, bem confuso o final aqui. Vamos ver se a gente consegue entender na edição do vídeo, né? Um local aqui por ela... Está começando a ventar também, ó. Estava paradinho. Está quase apagando a vela, olha aí, ó. Olha para vocês verem aqui, pessoal. Não tinha vento nenhum, pessoal. Nenhum. Olha para vocês verem. Como que já mudou o negócio, os bambuzais já começaram a chacoalhar. Mas é isso aí, pessoal. Foi feita aqui as nossas orações. Espero que a gente tenha conseguido libertar algum irmão daqui deste local. Mas a gente volta aqui numa próxima. Quem sabe a gente consiga ter mais êxito aí na nossa oração. E a gente consiga ter um contato melhor com a dona Cícera aí, que está bem apegada no local. Beleza, pessoal? Eu agradeço a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero vocês numa próxima, se assim, Deus permitir. Ele há de permitir, pessoal. Gratidão a todo mundo e até lá. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Gratidão. Um abraço. Um beijo no coração de cada um. Valeu, pessoal. Tamo junto aí. Até a próxima. Um abraço aí para todo mundo. Valeu. Jesus. Eis bem-vindo aqui, Jesus. Eis bem-vindo aqui, Jesus. Eis bem-vindo aqui, Jesus. Um abraço.